Não fala essa palavra, porque você não pode ficar falando isso. Para ela, para ver, porque como ela já foi bastante vezes para lá, seria bom ela pegar, dar uma ideia para a gente, se esse é um lugar bom mesmo. Nossa, Paulinho. Na semana que vem eu não posso ir. Casada, lá, plantinha seu pai. Então, Tamara, minha mãe ajudou a gente com tudo, Tamara. Ajudou com o que, Paulo? Com o que? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não está entendendo aqui é você, Flor. É bom que minha mãe... Nossa, o Paulinho gosta tanto que eu vou ajudar. E ela conhece tudo lá. Entendeu? E aí, eu vou junto com vocês no dia que você vai. Tá, então, amor. Que tem eu junto, Tamara? Olha... É, eu acho que a senhora não entendeu, sabe? Não, querida. É que é uma viagem de casal. Ele está falando um monte de porcaria para mim. Falei nada, Paulinho. É porque ela não quer que eu vá. Só fala merda só. Nossa, amor. Achei uma promoção para aquela viagem que a gente está querendo fazer. Vem aqui para você ver. Sério, amor. Espera aí. Estou colocando as roupas aqui. Aproveitar esse solzinho que saiu nesse frio. Demora para secar a roupa. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha só que lugar da hora. Ai, que lindo. Ela é em Campos do Jordão. Muito, muito legal. Ai, ia ser muito bom para a gente. Precisamos descansar um pouquinho. Então, só que antes de fechar aqui, a minha mãe falou que está vindo para cá. Eu vou pedir uma opinião para ela para ver, porque como ela já foi bastante vezes para lá, seria bom ela pegar e dar uma ideia para a gente se esse é um lugar bom mesmo ou não. Ah, lógico. Ó, estão vindo? Ela chegou. Ela chegou, né? Chegou. Eu vou lá abrir para ela. Vai. Vai lá, abre para ela. Afinal, ela que decide tudo, né? Pelo amor de Deus, velha do cacete, viu? Mãe, ainda bem que você chegou. Eu estou comprando a viagem para ela para a Campos do Jordão Catamar. Como você já foi bastante vezes, eu queria umas dicas suas, entendeu, mãe? Mas que dia é que vocês vão? A gente está vendo o dinheiro no final de semana que vem. Nossa, Paulinho, mas semana que vem eu não posso ir. É que, assim, na verdade, quem está querendo ir é a Tamara, mãe. Eu falei para ela, vamos ver com a minha mãe, para ela ir junto. Ela falou, ah, eu quero fazer uma viagem a dois, nós vemos que a gente nunca viajou sozinha, né? Paulo, você vai gastar dinheiro à toa? Deixa para o dia que eu puder ir, aí eu vou junto com vocês. E se a Tamara ficar brava, mãe? Ah, você dá um jeito, controla ela, conversa com ela, leva ela a conversa. Mas é, a senhora vai junto com a gente, se a gente marcar outra data? Lógico que eu vou. Por que esse final de semana você não pode ir? Porque eu só tenho compromisso. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu vou junto com vocês no dia que você vai. Tá, então. Eu vou falar sempre com a Tamara, ó. Pera aí, ó. A gente enrola ela. Tá. Mor, minha mãe. Tudo bem, sogra? Tudo. Você está bem? Estou bem. Ô, amor, eu estava conversando com a minha mãe aqui, ela falou que não é uma boa data para viajar na semana que vem. Ah, tá. Mas é como ela não vai, né? A gente que vai sozinhas, aí não tem problema, não. Eu quero ir semana que vem mesmo. Não, mas eu acho que é melhor a gente mudar a data, amor. Melhor. Porque minha mãe conhece, que eu sou o Jordão. É que a gente vai fazer aniversário de namoro, é que você não lembra mais das datas, né? E vai cair bem no sábado, aí eu queria fazer aniversário. A gente é casado, né, amor? Vamos comemorar aniversário de namoro. O que que tem eu ir junto, Tamara? Cara, olha, é bom que minha mãe... Nossa, o Paulinho gosta tanto que eu vá junto. Eu sei, a gente... E ela conhece tudo lá. É, mas quem vai conhecer agora somos nós, né? Como ela já conhece, não tem necessidade nenhuma dela ir com a gente. Minha mãe... Mas vai ser uma viagem de casal, né? Ah, mas tá, mas não tem problema. Vocês vão ficar no quarto de vocês e eu fico no outro. Não, mas é que eu queria fazer um jantar esse ano. Eu conheço tudo lá, já fui lá várias vezes. Aí eu vou levar vocês nos lugares bons, nos lugares gostosos, mais bonitos, entendeu? Mas hoje em dia tem internet, né, amor? A gente vai pesquisar tudo, eu também tenho uns amigos, sabe? Mas eu quero levar... Não, amor, mas eu quero levar minha mãe. Eu quero levar minha mãe. É melhor. Ela nunca viaja, porque a gente não viaja. Quantas vezes a senhora já foi pra lá mesmo? Umas três, quatro vezes? É, mas isso faz muito tempo, não foi agora. Eu nunca fui, amor. Eu sei que você gosta que eu vá junto também, né, Tamara? Faz o seguinte. Ah, a gente gosta de viajar junto, né? Minha mãe adora você, né? Vai ser muito divertido viajar com a minha mãe. Então. É verdade, né? Gente, eu vou... Vamos deixar aqui pra outro dia. Eu vou no banheiro ali, rapidinho. Vocês vão acertando a data aí que fica melhor pra minha mãe, tá, amor? Acerta a data melhor pra minha mãe, tá? Melhor pra sua mãe. Isso, vem a melhor data. Eu vou no banheiro rapidinho que eu tô apertado e já volto. Pode deixar. Tá bom, Paulinha, vai lá. Então, Flor, não entendi. Parece que você não tá querendo que eu viaje com vocês. Você tá querendo me deixar de fora da viagem de um dia. É que, na verdade, a senhora como, né, já foi casada há muitos anos. Hoje não tem, né, o pai do Paulo mais com a senhora, mas... Era bom pra senhora entender. É até bom estar aqui agora só nós duas. Porque era um momento de casal, sabe? Não é nada com a senhora. Na verdade, é porque eu queria ter um jantar romântico, uma viagem romântica. Só nós dois no carro, ir conversando. Então, mas você... O problema não é você, mas é porque eu queria comemorar uma data especial pra mim. Mas você tem que entender que o Paulinho gosta que eu vá junto. O Paulinho me ama, entendeu? E ele gosta que eu vá junto viajar com vocês. É isso que você precisa entender. Eu sei, mas é que dessa viagem eu queria fazer só nós dois. Campos do Jordão é um lugar que é mais romântico. Eu queria que fosse só eu e ele mesmo. Então, mas vamos agendar pra um dia que eu possa ir. Vamos ver que dia que você pode. Que dia que fica bom pra você, pra gente ver. Porque eu só tenho compromisso essa semana. Depois eu não tenho mais. É, eu acho que a senhora não entendeu, sabe? Não, querida. É que é uma viagem de casal. Ele não é mais o filhinho da mamãe, agora ele é casado. Era uma viagem romântica. Eu e ele. A senhora não tá entendendo. Querida, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem não está entendendo aqui é você, Flor. Paulinho, antes de ser o seu esposo, ele é o filhinho meu, tá? É. E não adianta você ficar competindo, querer tirar ele de mim, que você nunca vai conseguir isso. Muito pelo contrário. Se você continuar desse jeito, quem vai perder o lugar de esposa é você. Não, a senhora tá entendendo errado. É que na verdade era uma viagem de casal. Não quero tirar o filho seu, não. Pode ter contato com ele. Só que existem limites que numa relação tem que ser colocada. Eu não lembro de momento nenhum você viajar com seu marido e levar, sei lá, sua mãe, seu pai. Sempre ficavam lá, né? Você nunca se propôs nem visitar eles, mas enfim. Tudo bem. É, vamos marcar uma data que eu possa ir, tá? Você sabe que o Paulo vai marcar uma data que eu posso ir. Não adianta você ficar tentando arrumar uma data que eu não possa. Entendi. Tá, Flor? Fica em paz. Eu gosto muito de você, tá bom? Eu sei. Me tenha como amiga. Melhor assim. Tem certeza mesmo que a senhora é minha amiga? Que é o bem do meu casamento? O tempo todo a senhora tá aqui. Tudo que a senhora faz é pra atrapalhar. Não entende o nosso espaço. Eu atrapalhar? Meu, você é muito falsa. Você é uma cobra, sabia? Na frente do Paulinho, você fica toda sonsa. Eu? Eu? A hora que o Paulinho sai, você vai querer levantar as manguinhas, botar as asinhas de fora? Você não tá entendendo. Quem manda na área sou eu. Não, quem não tá entendendo é a senhora. Olha, eu sou casada. O Paulo não é mais um bebezinho de 3 anos, igual você trata ele. Ele é um homem de 30 anos de idade. E não tá bom? Eu já deixei ele casar com você. Ah, deixou ele casar comigo. Deixei ele casar com você. A senhora devia ter vergonha, sabe por quê? A senhora já viviu a vida da senhora. Tem que liberar agora o seu filho pra viver a dele, tá? A senhora tá privando ele de ter um filho, de ter uma família. Aí a hora que a senhora morrer, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ele vai ficar sozinho. A senhora já pensou nisso? Deveria respeitar. Por que que você tá gritando com a minha mãe? O que que é isso? Eu não tô gritando, Paulo. Olha o que ela tá falando pra mim. Você vê, Paulinho, como que ela tá me tratando? Mas por que que tudo isso, Tamara? O que que é isso? Paulo, ela não libera. Ela fica falando um monte de porcaria pra mim. Olha, nada, Paulinho, é porque ela não quer que eu vá. Só fala merda só, só sabe infernizar. Ei, ei, abaixa a boca. Paulo, ela só sabe infernizar o nosso casamento, você não vê isso. Cala a boca. Cala a boca? Cala a boca. É porque ela tá brava comigo, me xingando, só porque eu quero viajar com vocês, amor. Nossa, Tamara, mas que egoísmo, Tamara. Egoísmo meu? O que que é isso? Egoísmo é dela, que viveu a vida dela e não deixa a gente viver a nossa. Olha pra você ver, Paulinho. Sabe quando ela era casada lá, quando tinha seu pai? Então, Tamara, minha mãe ajudou a gente com tudo, Tamara. Ajudou com o que, Paulo? Com o que, infernizar a nossa vida? Nossa. Todas as nossas ligas é por causa da sua família? Abaixa pra falar. Abaixa e se sopa pra falar com a minha mãe. Você abaixa e me escuta primeiro. Nós nos damos super bem, temos um casamento perfeito, só que a sua família enfiou no meio, a gente vira um pé de guerra. Você não enxerga, né? Só que a hora que a sua mãe morreu, você vai bater as botas? Não fala essa palavra, porque você não pode ficar falando isso. Ela é imortal. Não chora, tá? Vamos crescer. Está vendo como o que ela fala? É lido vergonha. Ela parece mais namorado, sabendo que mãe e filha... Nossa, Tamara, eu gosto de você, Flor, eu gosto de tudo pra vocês. Gosto. Olha pra você ver, filho. Olha, sinceramente, já deu por mim, tá? Melhor a senhora ainda. É, meu amor. Vai lá, mamãe. Tamara, na boa. Depois ele vai lá mamar, tá? Tá, e eu dou mamar pra ele se ele precisar, tá? Ela é minha mãe, ela faz de tudo pra mim, sim. Eu sempre fiz, pra você também. Você faz de tudo por ela. Você põe um tapete vermelho pra ela andar em cima. É isso que você faz. Mãe, eu já converso com você também. Mãe, fica. Nossa, filho, foi tadinha. Vai se lascar, vai a merda, velho do caralho. Suportável. Eu não vou aguentar mais isso, não. Eu já cansei. Pô, mãe, me desculpa, mãe, por tudo isso. Você tem que dar um jeito, filho. Você sabe que eu faço de tudo pra vocês. Você não pode deixar ela me tratar assim. Eu sei, mãe, não. Eu vou dar um jeito. Nossa, eu tô decepcionada com a Tamara. Mãe, por favor, não fica assim, mãe. Você precisa de tudo pra Tamara, pra ela me tratar desse jeito. Ela deve estar de TPM, mãe. Deve ser isso. Nossa, eu tô indo embora acabada, Pauline. Não, mãe, por favor, não fica assim. Eu tô indo embora muito triste, mas. Por favor, mãe, não faz isso, não. Não fica assim, não. Olha, me perdoa, tá? Vai lá. Daqui a pouco eu vou lá na casa da senhora pra gente conversar. A gente fica juntinho, tá bom? Eu tô te esperando lá, tá, filho? Tá bom? Te amo. Desculpa, mais uma vez, tá? Eu vou dar um jeito nela. Eu vou catar a Tamara de jeito, tá? Olha, nunca mais ela vai fazer isso com você, tá bom? Tá bom, filhinho. Tchau. Tchau, mãe. Te amo. Também te amo, filho. Nossa, a Tamara, ela tá de palhaçada comigo. Paulo, você me desculpa, de verdade. Tamara, que ridículo que você fez. Ah, que ridículo, Tamara, fazer isso com a minha mãe. Fazer o quê, Paulo? Meu, minha mãe faz de tudo pra gente, fez de tudo, ajudou a gente. O que que ela ajudou? Eu quero que você lembre de alguma coisa que ela fez. Ah, Tamara, não preciso ficar lembrando. A não ser todas as nossas brigas. Porque você fica pegando no pé dela. Minha mãe é uma coitada, entendeu? Uma coitada. Olha, saiu daqui chorando. Olha o que você falou pra ela. Vou nem te falar que lágrimas que só aquelas, tá? Ah, que isso. Ô, Tamara. Tamara, você pode me escutar? Tá, posso. Eu amo você, a gente tem um casamento bom, você precisa enxergar. Você já é um homem de trinta e poucos anos. Tamara, é só fazer uma vontade da minha mãe que custa. Uma não, é todas. Mas e daí? O que que muda? É toda, toda vez é assim. Ah, mas o que que muda? É só fazer vontade dela pra ela ficar feliz. Não, Paulo, você vai me desculpar, mas se você quiser uma mulher que faça vontade da sua mãe, você vai arrumar outro. Porque eu não faço nem da minha mãe. Mas olha, sabe como é difícil? Eu tenho que me importar pra uma mulher. Eu tenho que ficar entre minha mãe e você. Não dá. Eu tenho que fazer a vontade da minha mãe, tenho que fazer a sua vontade. Tenho que fazer a vontade da minha mãe, tenho que fazer a sua vontade. E eu? Quem faz a minha vontade? Você não tem que fazer a vontade de ninguém. Você tem que ser homem o bastante pra assumir a bronca e viver a sua vida. Sem ficar cedendo o tempo todo pra alguém. Tamara, eu quero que você entenda o seguinte. É feio, sabia? Eu amo você, mas eu amo mamãe também. Você pode amar sua mamãezinha, tá? Pode até ir lá mamar. Olha como você depois já. Para de falar isso, isso é muito feio que você faz. Vai mamar lá, tá? Não aqui. Tá bom? Eu vou fazer isso mesmo. Faz o seguinte, quer ver sua mãe? Vai lá, não precisa trazer ela aqui. Minha mãe tem total liberdade pra vir na minha casa. Ela pode vir, mas não vai ficar falando. Não tá bom, tá bom. Eu tô falando na minha casa. Não, não tá atacando. É só você ficar de biquinho fechado. Porque quando aquela cobra da sua mãe vem aqui, eu fico numa boa. O que ela fala, eu faço. Não tem problema, entendeu? Então eu quero que você respeite a minha mãe. A minha mãe é prioridade na minha vida, entendeu? Eu respeito, só que ela atrapalha o nosso casamento. Tamara, atrapalha porque você deixa. A minha mãe é prioridade. É porque eu deixo, eu não vou deixar mais. Não. Então, se você quer estar comigo, a minha mãe tá junto. Então a nossa viagem é só se ela for mesmo. Só se ela for. Eu tô indo lá. A gente vai viajar sim, mas quando ela puder. Eu tô indo lá acalmar ela e eu quero que você pense no que você fez de errado. Você entendeu? Faz o seguinte. Eu quero que você pense no que você fez de errado. Você entendeu? Entendi, entendi. Então tá bom, eu tô indo lá acalmar a mamãe. Daqui a pouco, ó, vai preparando o almoço que eu vou falar que você vai vir. Eu vou trazer ela pra você pedir desculpa pra ela. Você entendeu? Eu tô indo lá buscar ela. Faz o almoço que ela gosta, que é a lasanha que ela gosta. Você entendeu? Que eu vou trazer ela aqui pra você pedir desculpa pra ela. Já aproveita e fala pra ela que cancelamos a viagem porque eu não vou viajar mais. Vamos viajar sim. A não ser que viaje só eu e minha mãe. Pode ir, vai com ela então. Então tá bom, então. Ah, vai a merda. O que que é isso? Não é possível. Ainda vou ter que fazer almoço pra ela? Desculpa, eu não falo. Quem vai fazer ele escolher vai ser eu. Ou ela ou eu.